Violência no Vale do Aço. Duas tentativas de homicídio foram registradas na cidade de Timóteo nesse fim de semana. O detalhe que chama atenção é que em uma ação criminosa, uma delas foi registrada no bairro Ana Moura e o outro crime no bairro Ana Rita. A curiosidade é que a proximidade dos nomes, né? A Gisele Ferreira que vai contar esse detalhe pra gente. Nico, quando a polícia militar chegou ao bairro Ana Moura, encontrou ali dois adolescentes. Um deles, de 17 anos, estava ferido na perna, no tornozelo. Já o outro, na barriga e na perna. A dupla negou fornecer qualquer informação em relação à autoria desta tentativa de homicídio. E enquanto isso, apareceu uma outra vítima, um outro rapaz também, que foi atingido por essas mesmas pessoas, por estes mesmos criminosos. Este já indicou pra polícia quem seriam os suspeitos. Ele disse ali que eles estavam todos em um mesmo local, quando apareceram duas pessoas e efetuaram disparos de armas de fogo em direção aos rapazes que foram atingidos. Os jovens foram socorridos ao hospital de Timóteo e durante as diligências foram localizados por populares cartuchos deflagrados calibre 38, que foram recolhidos pela perícia da polícia civil. Os suspeitos ainda não foram localizados. Agora, Nico, uma outra tentativa de homicídio foi registrada no bairro Ana Rita, na noite deste domingo. Na rua Honduras, a PM encontrou a vítima, um homem de 40 anos. Ele contou que um outro homem em uma moto se aproximou e efetuou disparos de arma de fogo. É muita violência, Nico, em Timóteo, viu? A vítima disse que não reconheceu o condutor da moto, mas ligações feitas por pessoas anônimas à polícia militar indicaram o nome de um suspeito. Na cena do crime foram recolhidas 10 cápsulas de calibre 9mm e a vítima desta tentativa foi atendida e encaminhada para um hospital de Timóteo, onde ficou internada. Nico, a gente vê aí uma onda de violência em apenas dois dias em Timóteo. Houve disparos de armas de fogo em via pública, várias pessoas que foram atingidas por disparos de armas de fogo. Então, assim, a situação em Timóteo é bastante complicada, bastante caótica, porque os moradores acabam ficando com medo de tudo isso, né? Principalmente de bala perdida. Então, a situação ali em Timóteo merece uma atenção, né? Isso me permite aqui quebrar o protocolo e fazer esse comentário, né, Nico? O que a gente vê aqui no Vale do Aço é que Timóteo merece uma atenção aí por parte das autoridades. Eu volto com você. Fica tranquila, querida Gisele. Você não quebrou protocolo algum, né? Confira esse direito para você como cidadã do Vale do Aço, né? E eu vou endossar suas palavras, a proximidade, acontecimentos, episódios que vão se repetindo, é para chamar a atenção da segurança pública? Sim. A gente ouviu aí uma repórter que mora na região. Ela tem direito de falar. E a gente pergunta à turma da segurança pública se alguma providência vai ser tomada, né? Está em ordem sim, Gisele.